Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí pessoal, um inscrito aqui, ele mandou esse projetinho aqui, que ele marcou aqui, né? Então, ele fez o desenho aqui da casa, certo? O muro tá um pouquinho mais aqui, mais longe, né? Então, se aqui tem 8 metros, às vezes o terreno aqui é 10 metros, né? Então aqui vai ser mais uns 2 metros. Então dá 6,50 por 8. Beleza? Eu já até enviei pra ele já o vídeo, né? Até aqui, certo? Fiz até já o desenho. Então vou mostrar aqui o projeto pra vocês. Beleza? Bom, nesse projeto aqui, pessoal, fiz aqui a relação aqui, ó, do material. Aqui tem a 40 ripa, 2 por 5 de 4 metros, 17, 6 por 25 de 7 metros, que são os caibros. 2,6 por 25 de 4,50, que vai na parede, né? Na parte mais alta e na parte mais baixa. E 2,6 por 25 de 4 metros, na parte mais alta e na parte de baixo. E 8,2 por 25 de 4 metros, que é acabamento. Na parte de cima, na parte de baixo e também pra esconder a calha. Beleza? Então agora, vamos mostrar aqui. Que nem aqui, ó, 8 metros. A cota tá aqui, né? Tá vendo aí? Certo? 8 metros. Aí, essa viga aqui é da caminheira. A tábua vai aqui na parede, né? E aqui, a mesma coisa. A viga aqui vai na parede. Apesar que aqui na minha região aqui, pessoal, aqui, peça de 8 metros, tem, né? Então dá pra colocar ela direto. Essa peça de 8 por 25, de 8 metros, aqui em contraface. Às vezes aí não encontra, né? Bom, então deixa eu colocar o Skyburst. Vou colocar aqui, ó, Skyburst. Vou dar uma olhada aqui por baixo, pra ver como é que ficou, né? Aí aqui, pessoal, aqui tem uma viga, né? Essa 6 por 25. E aqui tem a tábua, dando acabamento. E lá em cima, lá, é a mesma coisa. Espera aí que eu entrei aqui numa posição aqui que fiquei escuro. Nossa. É embaçado isso aqui, pessoal. Espera aí. Bom, então agora eu vou colocar as ripas. Olha aí. Vai tá olhando ele ripado, né? Aqui vai duas tábuas aqui, ó. Pra poder esconder, né? A calha. Duas tábuas de 25. Vai ficar com 50. Certo? Olha aí. Então é isso aí, pessoal. O acabamento fica bacana. Deixa eu sair daqui. Então é isso, pessoal. O comprimento aqui, ó. Tem que ser 7 metros, porque aqui... Aqui já dá 6,60. Daqui... Até aqui, né? Ó, 6,67. Beleza? Ó, 6,67. Então é isso, pessoal. Fiz esse vídeo aqui, né? Pra ajudar o inscrito aí. E a relação do material tá aí, né? Espero que esse vídeo aí ajude ele. E ajude aí alguém que quer fazer uma varanda, né? Aí a altura aqui, dessa frente aqui, ó. Aqui tá com 3 metros. Beleza? E aqui... Até aqui, 5 metros e 21. A inclinação aqui é 35%. Cada metro sobe 35 centímetros. Beleza? Tô parando por aqui. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!